Olá pessoal do YouTube, hoje vamos ver como se faz uma papinha de carne, papinha de carne aí para crianças, crianças de um ano em diante, um ano em diante. A gente vai ver aqui os ingredientes, mostrando aqui os ingredientes, a carne, batata doce, alho, macaxeira, batatinha, cenoura, beterraba e girimum de leite. Tudo isso aqui é misturado com arroz para passar noificador, o arroz já está aqui já praticamente no ponto. Vamos acompanhar passo a passo. Depois tudo descascado aí, a gente vai preparar aqui para botar na panela, ok? Está tudo descascadinho, coloca tudo na panela de pressão, tudo cortadinho, e aqui você bota só um pouquinho, um pouquinho de azeite, aí vai ao fogo. Corta o alho bem direitinho, bem direitinho, já coloca na panela. O azeite, uma pitadinha de sal, depois que ferver, 20 minutos na pressão. Pronto, depois que ferve, agora fechar a panela para preparar a papinha, ok? Depois saiu do fogo, 20 minutos, depois que ferveu, 20 minutos na panela de pressão, os legumes estão todos cozinhados, aqui justamente já está misturado com carne e tudo. Agora é o purificador para daqui fazer a papinha daqui para os vasilhamos. Agora vamos misturar o arroz, misturar o arroz com a papa, hein? Isso. Aqui a papinha vai misturar agora com o arroz, mistura com o arroz a água, a água dos legumes, né? Vai passar tudo agora de novo. Passado o arroz com o caldo aos legumes, isso aqui é, ficou nessa substância aqui. Agora vai passar o caldo de arroz, aliás o arroz com o caldo dos legumes, juntamente com a papinha dos legumes. Aqui faz as misturas, você coloca nas vasilhas, depois leva para a geladeira, ok? Essa papa aí, principalmente que é a de carne, é excelente para crianças a partir de um ano. O meu aqui deu certo, papinha de carne e papinha de frango, ele acha muito bom. Fácil de gestão, já a papinha está toda, já feita o processo no legumescador, né? Deixa ela até no ponto para ele, ok? Como também outras coisas, como também feijão preto, maçadinho, arroz, caldinho de feijão, como sim, ok? Até o próximo vídeo.